Além da chegada da presidenta Dilma Rousseff, outros eventos também marcaram a Rio Mais 20, como por exemplo, o acordo de cooperação entre Brasil, França e bloco de países africanos para combater a desertificação na África. Confira na reportagem. O deserto do Saara, localizado no norte da África, é uma das regiões mais pobres do mundo. Na área, formada por países como Argélia, Senegal e Sudão, vivem cerca de 2 milhões e 500 mil pessoas. Para combater a desertificação no continente, um acordo entre Brasil, França e um bloco de países africanos foi firmado nesta quarta-feira, durante a conferência Rio Mais 20. A parceria vai acontecer em seis eixos. Agricultura e alimentação, gestão de recursos naturais, adaptação a mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, governança, além de tecnologia e inovação. Esse acordo vai permitir uma grande confluência de esforço dos países africanos, do Brasil e da França também para propor soluções para essa questão da desertificação. Desertificação é um... no fundo é um desastre natural, mas que se estabelece com... não rapidamente, mas que leva um certo... um bom tempo para se estabelecer, mas a partir de um certo momento passa a causar grandes estragos, por exemplo, na agricultura, suplemento de água para as populações. O acordo tripartite, firmado aqui no Pavilhão Brasil, tem o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável em terras secas da África. Para cooperar, o Brasil vai se basear nas experiências bem-sucedidas no semiárido do país. O tema da desertificação é um tema comum à África e ao Brasil, sobretudo na região semiárida do Nordeste, onde através da pesquisa, das tecnologias desenvolvidas para a conservação do solo, para o uso e o manejo correto da água, nós estamos dando a oportunidade das pessoas ampliarem a sua renda, delas poderem ter emprego e poderem viver da atividade da agricultura, da atividade da pecuária, do artesanato. Essa experiência que acumulamos será muito importante em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia com a Academia Brasileira, de poder compartilhar esses conhecimentos para que a gente possa promover o desenvolvimento também na região árida do continente africano.